Aqui no projeto que está entrevistando os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje nós vamos conversar com Elton Cesareti, o Tiquinho TK. E nesse aspecto eu já quero já dar as boas-vindas ao TK. TK, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos aí, do pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aí, tamo junto. TK, me diga uma coisa, você em 2016 quase chegou lá e agora em 2020 conseguiu conquistar a tão esperada cadeira na Câmara dos Vereadores. Como é que você espera que seja aí a sua vida com essa transformação a partir do dia 1º de janeiro de 2020? Certo, em 2016 como todos sabem, perdi por causa de um voto, a idade na verdade teve um empate e por ser mais novo eu fiquei como suplente. continuei os meus trabalhos, quem me acompanha nas redes sociais aí no meu dia a dia sabe o que eu, tanto que eu batalhei para chegar até aqui e não vai ser diferente, né? Eu falo que agora começa o meu trabalho, a partir do dia 1º de janeiro é onde começa realmente o meu trabalho. E é continuar fazendo o que eu sempre fazia, eu tenho meus trabalhos sociais já há mais de 5 anos, né? E vou dar continuidade, tentar expandir para a cidade toda e buscar melhoria para a população lá na Câmara, lá, né? Fazer as demandas, correr atrás para poder servir o povo aí. Você cita, né, os seus trabalhos sociais, no seu ponto de vista eles foram aí os pilares que de alguma forma te levaram à Câmara Municipal, TK? Com certeza. Eu tenho aulas de zumba no Jacarandás, sou idealizador do projeto, chama Projeto TK. Eu tenho escolinhas de futebol, no qual o Oscar, jogador, é o padrinho. E a gente já faz um trabalho muito bacana, né? Nas férias dele, quando ele está aqui, a gente reúne as crianças, os pais, tira foto, fica lá. E assim, é um trabalho muito verdadeiro, assim, sabe? A gente tenta tirar as crianças, pelo menos, da rua naquele momento, tirar do celular. Tem muitos pais que nos agradecem pelo simples fato de a gente dar ali as aulas de futebol para os filhos, onde a gente trabalha a disciplina e a educação. Se a criança estiver mal na escola, a gente cobra para que melhore. E assim, a gente vai dando continuidade, né? Se eu conseguir, como que eu posso falar, colocar um jogador, uma criança dessa, formar ele como jogador em um clube, para mim, eu vou me sentir realizado. Então, a gente tendo um padrinho, o Oscar, é de extrema importância para nós ali. É muito bacana os trabalhos sociais que a gente faz. É, pelo que você me apresenta aqui, com agora a possibilidade, você sendo vereador, essas suas possibilidades, elas se ampliarão em muito, não somente para aquilo que você já tem feito durante anos, mas também para a cidade. Agora, a pergunta, Boteca, como efetivamente você pensou nessa questão para ampliar esse trabalho e dar continuidade e poder atender aí um número maior de crianças e adolescentes? Esse trabalho que eu faço é ali na região do Molon, ali, que é de onde eu moro, né? E eu sou funcionário, eu trabalho das 4 da tarde até as 3 horas da manhã. Então, por causa desse horário meu de trabalho, eu não conseguia expandir, porque os horários dos treinos são na parte da noite, que são futsal. E a gente estava já, antes da pandemia, elaborando um horário para a gente colocar em campo, né? Para poder atingir a parte da manhã e a parte da tarde também, para poder trazer mais crianças para o projeto. Então, como a lanchonete onde eu trabalho é da minha família, eu vou trabalhar aos finais de semana lá e continuar com a minha luta, que é essa, que é implantar o futsal em alguns bairros restantes da cidade. Então, assim, já tem o professor, né? A gente já tem todo o material, então vai ficar um pouco mais fácil para eu poder estar junto, acompanhando o trajeto, o desenvolvimento e, juntamente com o professor, a gente poder procurar outros espaços para poder levar um dia em cada bairro, entendeu? Para a gente poder dar continuidade nesse trabalho, que é de extrema importância. Eu falo que sempre, exalto que o projeto social, ele é de extrema importância. Mas a prefeitura deveria olhar mais de perto quem tem projetos sociais, porque para quem não tem condições de pagar uma escola para o filho, quem não tem condições de pagar uma academia para poder treinar, então ali a gente, como que eu posso falar assim, a gente dá esse espaço para que a pessoa possa vir trazer seu filho ou participar das aulas de dança, treinamentos funcionais, que a gente também implantou, e poder fazer seu exercício físico, né? Porque se eu falava assim lá atrás, se eu não consigo mudar a área da saúde, eu tenho que fazer algo para que o povo saia do sedentário, certo? Então tem alunas nossas lá, tem crianças nossas lá que perderam peso, que estão com a saúde bem melhor, certo? Com um simples projeto social. Então acho que a prefeitura deveria olhar mais de perto os projetos sociais da cidade, que é de extrema importância para quem não tem condição de pagar uma academia. Sim. Botecar, agora deixa eu mudar um pouco de assunto. Eu queria que você fizesse aqui uma avaliação, uma análise muito pessoal da composição da Câmara Municipal, dessa nova que está se formando e que você será aí um integrante. Como é que você avalia os 19 nomes? Como é que você acredita que os trabalhos serão conduzidos? Olha, foi muito bacana, assim, tipo, deu uma renovada, né? Então se você olhar lá, a maioria dos candidatos que estão eleitos, cada um tem um jeito diferente de se trabalhar. Que nem tem a Kátia, que cuida dos animais, tem eu que tenho dos projetos sociais, tem o Felipe Corá, tem o Arnaldo Davan, tem o Eliel, tem, sabe, aquela renovação bacana que deu? Tipo, ficou cinco só, né? Então, eu creio que na Câmara passada estava muito... Assim, muito... Como que eu posso falar pra você? Você não via falar nada, entendeu? Você não tinha uma reação. A gente ia lá, era tudo quieto, assim, as coisas, e eu acho que não, tem que cobrar. Eu acho que o problema está na nossa frente, assim, ó. Um dos principais pontos é a área da saúde. Todo mundo bate, 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 mas não se resolve. Então, tem que ir aonde está o problema e tentar resolver da melhor forma possível, porque tem gente morrendo, cara. Esse Covid aí serviu de lição pra nos amadurecer, certo? E fazer com que a gente busque até a última força nossa um recurso pra que mude realmente a área da saúde, certo? Tem problemas aí, ó. Esse corona, a gente perdeu ente querido, a gente perdeu amigos e nada foi resolvido, certo? Então, assim, no meu ponto de vista, cara, eu vou bater em cima da área da saúde com todas as forças que eu tenho. O TK, me corrija se eu estiver errado, mas me parece no seu discurso que essa Câmara Municipal, pela sua análise, ela vem mais pautada pelas ações sociais, já prévias, antes de agora, de muitos membros, né, que antes de serem vereadores, possuíam os seus trabalhos sociais. E também pautada por essa questão da saúde que você traz, e você não foi o único, né, em relação à questão que é muito emergente na nossa cidade. É isso mesmo ou eu estou errado? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falo que, tipo, tem muita coisa parada. Tem muita coisa parada. A gente vê, assim, vamos ver se você concorda comigo. E vai começar a reformar um exemplo, uma praça, certo? Começa a reformar essa praça, já começa a construir outra, não termina aquela e não termina a outra, certo? Fica aquele jogo de cintura ali que a população acaba não entendendo nada. Então, assim, eu creio que esses 19 que estão chegando lá, com já os reeleitos, são pessoas que a população depositou toda a confiança, porque já vem trabalhando. De alguma forma, de algum jeito, da sua, que nem eu tenho meus projetos, fulano tem a sua luta, outro tem também. Então, assim, a população está vendo muito isso hoje, certo? A renovação era de principal ali. Pô, tem que renovar, tem que renovar. Então, o que eles enxergaram? Pessoas que já estejam fazendo. Que nem eu, não parei. Eu perdi a eleição no domingo, em 2016, na segunda eu estava trabalhando. Então, você tem que buscar, certo? Seria feio da minha parte agora eu entrar e não fazer nada. Aí, é vereador de quatro anos. E eu não quero isso pra mim, eu quero buscar algo a mais. Porque eu tenho um sonho, certo? Eu tenho um sonho de buscar algo a mais. Tanto pra mim, quanto pra população barbarensa. E eu vou lutar até o fim pra conseguir isso daí também. Então, no que depender de mim, do TK, da galera que está com a gente aí, pode contar comigo que eu vou batalhar até o final. TK, quando você fala vão buscar para mim e para a população, eu imagino também que você deva estar fazendo referência à sua carreira política. Que começou agora, vai começar agora, no dia 1º de janeiro. Nesse aspecto, o que você pensa pra você? Eu tenho um sonho de futuramente ser um, posso tentar ser um vice-prefeito, ou até mesmo um prefeito, ou um deputado estadual que a nossa cidade nunca teve. Eu tenho um sonho, eu sempre coloco Deus na minha frente em tudo que eu vou fazer. Se for da vontade de Deus, é a minha. Então, a gente tem um sonho, só que às vezes não é o sonho de Deus. Só que eu sinto dentro de mim que eu tenho algo maior a buscar. Certo? Então, eu vou lutar, vou continuar, vou buscando, vou esperar a minha hora pra mim poder buscar recursos a mais, trazer coisas muito mais importantes pra nossa cidade de Santa Barbara. Pra população que tanto necessita. A gente tem carência demais na nossa cidade. Eu sei que tem, porque essa pandemia mostrou muita coisa. Tem muita gente, às vezes tem até um próximo da gente e a gente não sabe, mas tem muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando fome. Certo? A gente tem que mudar essas histórias, tentar lutar pra trazer empresas, gerar emprego pra nossa cidade. Porque eu mesmo, eu conheço muita gente que está aí, sem trabalhar, sem ter recurso. Sabe? Então, tem que buscar. As crianças têm que estudar, têm que ter melhorias nas escolas. E é isso daí, cara. Pra gente poder caminhar aí numa Santa Bárbara melhor. O TK, deixa eu aproveitar então essa temática que você traz da geração do emprego e renda e que, evidente, você traz aqui no seu discurso. Ela foi muito agravada por conta da questão do Covid-19, que foi, nós estamos ainda, num cenário pandêmico, aguardando ansiosamente por uma vacina, mas ainda isso não é realidade. Sim. Nesse aspecto, geração de emprego e renda, o que já, a partir do dia 1º de janeiro, você já quer começar a sugerir, a propor, pra que a gente possa, ao menos, amenizar essa questão que hoje é tão grave, não somente em Santa Bárbara, no mundo, mas hoje nós estamos falando enquanto um vereador eleito de Santa Bárbara do Oeste. Sim. Se eu não me engano, eu não estava lá, eu ouço saber, então, fico sabendo e, pelo que eu sei, a gente perdeu a Denso, perdeu a Mercedes também, não sei por que motivo, que, se eu não me engano, eles queriam colocá-las aqui em Santa Bárbara. Cara, implantar alguma coisa, eu não sei como funciona, eu preciso saber também, estudar um pouco mais sobre isso, pra poder trazer recursos das empresas. Até mesmo, pelo que eu sei, tem empresas multinacionais que tentaram vir pra Santa Bárbara, não conseguiram, uma dessas duas aí também. E eu preciso estudar, cara, eu vou precisar aprender como que é que a gente tem que buscar e o que depender de mim, das minhas ideias, da minha força de vontade, eu vou estar querendo aprender o máximo pra poder tentar lutar, pra poder trazer empresa pra cidade. TK, vou fazer uma pergunta pra você que eu fiz para os seus pais. Presidência da Câmara te interessa? Não. Por quê? Porque eu não tô pronto ainda. Não tô pronto, sou bem sincero no que eu falo. Primeiro, é uma coisa a gente tá aqui fora, outra coisa a gente tá lá dentro e eu preciso aprender mais como funciona. Não tô preparado nesse momento, não tenho nenhum interesse em ter a presidência. Agora, me diga uma coisa, quando a gente fala de melhorias pra cidade, é óbvio que nós estamos falando de recursos, né? Sim. Nesse aspecto, como é que você pretende viabilizar isso a partir das suas parcerias políticas, dos seus contatos, enfim? Ah, buscar, né? Trocar ideia com o deputado, tentar buscar recursos, porque muitas aí, que eu ouço falar, muita gente vai buscar recursos muito pra áreas de, como eu posso falar, precisa arrumar uma praça, vamos buscar recursos com o deputado. A gente precisa buscar recursos pra tentar trazer investimentos pra área da saúde, né? Que é o foco que a gente tá batendo hoje, a área da saúde. Como eu falei lá atrás, perdemos muitas pessoas queridas. Esse corona, ele veio pra mostrar a realidade que nós estamos passando. A gente precisa de UTI, precisa ter uma UTI móvel. Eu vejo cidades menores, até mesmo que Santa Bárbara, que tem UTI móvel, e a gente não tem. A gente vê só pessoas falando, a gente tem, vamos lutar, vamos bater. Não, vamos buscar junto. A gente tem que se unir, parar de ser aqui, parar de ser aqui, e fazer isso aqui, ó. Dos que realmente estão pensando na população, certo? se unir pra buscar. Vamos lá, ó, vou pegar eu, você, ele, aquele lá, vamos se unir, vamos lá, onde tem que ir? São Paulo, vamos lá. Vamos buscar verba, gente, vamos falar com o deputado, vamos trazer, vamos melhorar, pra que possa parar essas situações de área da saúde, todo mundo bater, entendeu? Funcionários públicos também, cara, tem que ter um valor a mais, sabe? Assim, pessoas que realmente trabalham com o povo, meu. Então, eu não vejo gente, tipo, sabe, fica naquela, aí vamos, aí não vamos, então tem que se unir, cara, a hora é agora. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se daqui quatro anos vem outra pandemia der assim, aí. Vai pegar tudo nós despreocupado, aí é despreocupado, não, despreparado, novamente despreparado, novamente aí, pessoas indo embora por causa de detalhes, meu. Sabe, ninguém lutando pelo povo, você não vê, sabe assim, tem um ou outro que tem, mas não tem força. É onde eu falo que a gente tem que se unir, parar de pensar só em si próprio e pensar em quem colocou você aqui dentro para representar ele. Você entende? Pô, o povo me colocou lá dentro, então eu tenho que lutar por quem? Por eles, meu. Ah, um sozinho não consegue. Meu, tenta se unir, tem mais pessoas com o mesmo pensamento que você. Então a hora de se unir é agora. Ô, TK, deixa eu aproveitar e aprofundar numa questão que você traz sobre essa questão da união, em busca de um objetivo comum. Porém, a gente percebe muito, e eu trouxe essa questão também para alguns dos seus pares, a questão da polarização política que a gente viu num cenário de 2018, nas eleições de 2018. Como que você acha que essa ação de unir, ela precisa transcender, ou seja, ultrapassar esse desafio da polarização política que prejudica do meu ponto de vista especialmente o diálogo e o entendimento? Complicado, cara. Eu, em 2018, eu ajudei um deputado, até na época foi o Cláudio Perecinho, e assim, eu não consigo, nós precisamos de um aqui dentro, certo? A gente precisa ter um deputado na nossa cidade, eu creio que vai vir nomes fortes aqui e a gente precisa ter, se unir para poder eleger um deputado aqui dentro da nossa cidade, para a gente ter portas abertas tanto na Assembleia, para a gente poder conseguir trazer os recursos que a gente precisa aqui para a cidade. Você, no seu ponto de vista, esse é o grande desafio que a cidade hoje enfrenta, você precisar de alguma forma buscar para deputados eleitos em cidades vizinhas, essa é talvez uma dificuldade? Sim, sim, porque querendo ou não, assim, se a gente tiver o nosso, prioriza muito a nossa cidade. Americana tem, Campinas tem e a gente tem uma cidade maravilhosa que é Santa Maria, cara, eu amo demais aqui e está crescendo a cada dia, pode ser, eu vejo a cidade crescendo assim show de bola, muita coisa importante aqui para nós, só que a gente precisa ter esses recursos que a gente fala. Então, se a gente tiver um deputado nosso lá, tudo vai ficar mais fácil para a gente poder trazer as verbas, para a gente poder trabalhar, para a gente poder crescer ainda mais aqui, entendeu? Acho que seria de extrema importância a população aí se juntar e falar, não, vamos eleger um nosso. E você acha que isso é possível? Eu creio que sim. Se a gente se unir, a gente consegue fazer aqui sim. TK, nós estamos já nos encaminhando agora já para o final do nosso bate-papo, já queria, claro, te agradecer por ter aceito o nosso convite para poder aí, enfim, compartilhar um pouco das suas ideias, agora não mais como candidato, mas como vereador eleito. E eu gostaria muito que você aproveitasse essa oportunidade e deixasse uma mensagem não somente agora para os seus eleitores, que conferiram o voto para que você pudesse ocupar a Câmara Municipal, porque você sabe que a partir do 1º de janeiro eles serão apenas uma parcela. Você agora é vereador de toda uma cidade. Então, fique absolutamente à vontade para falar diretamente com o município barbaríssimo. Gostaria de agradecer as 2.115 pessoas que depositaram o seu voto em mim, você que não votou em mim, acompanha meus trabalhos aí e pode contar comigo aí, as portas do gabinete estarão abertas lá para atender toda a população de Santa Bárbara do Oeste. Conte com a gente aí. TK, mais uma vez agradecido pela sua presença, saúde e paz, muito sucesso sempre. Amém. Desculpa por algumas falhas, mas faz parte, né? Imagina. A gente fica um pouco nervoso aqui atrás, né? Tranquilo. E a porta aqui da emissora está sempre aberta. A nossas também. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Abração para você, bom trabalho. tudo de bom. Você assistiu aqui mais uma edição das entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. um forte abraço para você e até mais. Até mais.